Todas as nuvens desapareceram Vamos todos levantar Dando graças aos espíritos de luz Que os anjos do sul já vão chegar Só que os anjos do sul Só que os anjos do sul Só que os anjos do sul já vão chegar Já vão chegar Já vão chegar Já vão chegar Vamos juntos levantar os velhos Que nos cobre o coração Dando graças aos espíritos de luz Que os anjos do sol já vão chegar Sous anjos do sol Sous anjos do sol Já vão chegar Já vão chegar Já vão chegar Já vão chegar Sous anjos do sol Sous anjos do sol Sous anjos do sol Já vão chegar Já vão chegar Já vão chegar Já vão chegar Sous anjos do sol Esperança, meu contemplação Vamos todos alcançar Dando graças aos espíritos da luz Que os anjos do sol já estão no céu Que os anjos do sol Que os anjos do sol Que os anjos do sol já estão no céu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto